Fique ligado, para comemorar o mês da mulher, o Dair Terra bota o pé na estrada e vai até o interior de Goiás visitar uma fã do programa. Vai rolar um encontro emocionante, com muita comida, música boa, bate-papo e alegria. Já estamos no ar! Alô amigos, chegou segunda-feira, a nossa segunda-feira, segunda-feira de alegria, segunda-feira de coisas boas, para entrar semana com muita fé no coração, para poder trabalhar, né? Todo mundo fala que segunda-feira é triste. Para quê? Tristeza não paga o dívida, meus amigos. Bom, é, como eu falo todos os nossos encontros, você vai pegar o teu controle e vai deixar de lado, porque nós vamos passar uma hora de alegria e contando histórias pelo Brasil. Hoje, em comemoração, claro, ao Mês Internacional das Mulheres, né? Que é dia 8, a data especial. E nós tivemos que, nós temos, claro, que contar uma história de uma senhora que criou nove filhos. Ela é devota, Nossa Senhora Aparecida, é uma guerreira, é uma senhora que é um exemplo para a família. Então você, meu amigo, minha amiga que está em casa aí, deixe seu controle de lado e vamos curtir essa história, porque essa mulher é o exemplo. Bom, mas agora, para fazer uma surpresa, ela não sabe da história, nós convocamos a minha querida amiga, minha companheira de trabalho, a Carol Porto, que vai estar lá na casa dela agora, com a minha equipe, e eu vou chegar depois para fazer uma surpresa para ela, é isso mesmo. E ela não sabe que eu vou estar com ela. Então, vou chamar a Carol Porto, a Carol vai falar e eu estou indo para lá. Fala, Carol Porto! Fala daí! Hoje, nós vamos fazer uma entrevista, nós vamos conhecer a história de vida, sabe de quem? Da Dona Maria da Conceição. Estamos na cidade de Nerópolis, minha gente. E ó, o Daíra, ela é super sua fã, não perde um programa e é também devota de Nossa Senhora Aparecida. Vamos conhecer ela? Vamos fazer uma surpresa para ela. Dona Maria da Conceição. Vamos tocar a campainha aqui, minha gente. Dona Maria? Posso entrar, Dona Maria? Tudo bem? Tudo jóia? Como é que a senhora está? Tudo bem? Tudo jóia? Obrigada por receber a gente aqui, viu? Obrigada por vocês terem vindo. Como é linda, gente! Olha aqui, gente, a Dona Maria da Conceição. A senhora está feliz? Estou feliz demais da conta. Nós estamos mais ainda, viu? Tá. Dá um recadinho para o Daíra que está assistindo a senhora. A gente vai contar um pouquinho da sua história de vida hoje, combinado? Combinado. Daíra, nós estamos esperando você para almoçar. O maior prazer do mundo. Dona Maria está fazendo um almoço caprichado para o Daíra? É, para o Daíra. Para vocês tudo. Que bom, viu, Dona Maria? Porque eu estou com uma fome, rapaz. A clarinha está pronta. Tá certo. Bora lá para dentro conversar? Cruzear um pouquinho? Então, vamos lá. A senhora é fã do Daíra, né? A senhora gosta dele demais? Demais. Meu sonho era ver isso. Então, vamos entrar para cá. Dona Maria, vamos falar um pouquinho desse sonho da senhora? Vamos sentar aqui. Posso sentar aqui? Pode sentar. Então, vamos sentar desse ladinho. Fica à vontade, viu, Dona Maria? A senhora não está acostumada muito com as câmeras? Não. Primeira vez. Agorinha você acostuma, viu? É, primeira vez. Bom, Dona Maria, fala para a gente desse sonho da senhora de conhecer o Daíra. A senhora é fã dele. Por quê? Por que a senhora gosta de assistir o programa? Eu gosto mais de assistir o programa dele. Toda segunda que eu vivo lá e assisto o programa dele. O que a senhora gosta do programa? Que a senhora mais é fã? Uai, sou fã de tudo. O programa dele. Que vem falando, é a coisa melhor do mundo. Diverte a senhora, está em casa fazendo comida, passando, lavando roupa e está assistindo para se... Para distrair a cabeça. Aham. Que bom. Dona Maria, conta para mim. Eu sei que a senhora é devota de Nossa Senhora Aparecida também. Sou devota de Nossa Senhora Aparecida. Meu sonho é de ir lá, sabe? E eu fui uma vez e quero voltar lá, se Deus quiser. Que gracinha. Eu estou vendo que a senhora tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui na sala. Que linda. A senhora tem algum testemunho, alguma história sobre Nossa Senhora Aparecida que marcou a vida da senhora, que fez a senhora ser devota de Nossa Senhora? Uai, dos outros, eu sou devota, dos outros, Deus, que eu entendo por gente, eu sou devota de Nossa Senhora. Que bom. Falando em filhos, eu sei que a senhora tem nove filhos, é isso? E seis mulheres e três homens. Que família grande, abençoada, né? É. E um monte de netos, quatro desinetos. Que bom. E aí, a senhora me disse que está sempre assistindo o programa do Odair. Manda um recadinho para ele, fala qual que é a comida que a senhora está preparando para ele. É uma galinhada de feijãozinho. Nossa. Eu estou sentindo, gente, estou sentindo o cheirinho Odair. Olha, eu vou te contar, viu? Se não, não vai comer tudo, vai cacete. Olha, o cheiro está bom demais. Se quiser, está aberto as portas. Obrigada. Só deixa eu ver aqui, produção, deixa eu ver essa imagem. Vamos ver aqui a imagem de Nossa Senhora. Que coisa mais linda. Olha aqui, Dona Maria. Essa coisa, tudo tem a imagem. Os verdurão da minha filha, tudo tem a imagem de Nossa Senhora. Nós todos somos devotos de Nossa Senhora. Nós todos. Todos são devotos, que coisa linda. Olha aqui, Odair. Dona Maria da Conceição tem essa imagem linda aqui na sala dela. E ela falou que tem mais, né? Tem, tem um monte. Então, a família inteira está aqui abençoada por Nossa Senhora Aparecida, né? Ah, graças a Deus está tudo aí. Está faltando só um deles, mas ele vai chegar. Vai chegar? Vai chegar agora para ver a gente? Aham, eu vejo. Que coisa boa, gente. Vamos conhecer a família todinha. Os nove filhos? Meu Deus, então a prosa vai ser longa, viu, minha gente? Será que é melhor a gente almoçar antes, Dona Maria? Eu acho que sim. O que é a produção? Ai, Dona Maria. Deixa eu até colocar a Nossa Senhora aqui. Que a gente recebeu agora. Nossa produção está falando aqui uma coisa aqui para a gente, Dona Maria. Parece que aconteceu. Você sabe que a vida do Odair é muito corrida, né? Mas a gente recebeu uma notícia aqui meia triste para a senhora. Por quê? Parece que o Odair não vai poder mais vir. No menos outro dia eu fico me acendo. Ô, Dona Maria. O que aconteceu, será? O pessoal da produção está falando o que foi? O pneu do carro estourou. Ô, meu Deus. Ah, tá. Então, para o almoço, eu acho que o Odair não vai conseguir vir. Tá tentando resolver. Tá tentando resolver, Dona Maria. Mas o que é que ele vai fazer, né? Eu sei que a senhora vai ficar chateada, mas quem sabe ele consegue consertar esse pneu? Pois é, e vem, né? Pois é. Vamos fazer as orações para a Nossa Senhora? Ô, que coisa mais linda. Ah, Dona Maria, parece que você sabe que o Odair pode estar até com o pneu furado, mas ele não dá ponto sem nó, não. Ele deixou um presente para a senhora. Tá na cozinha, produção, é isso? Vamos lá ver? Vamos dar uma olhadinha? Então, vamos lá. Dona Maria está ansiosa com a chegada do Odair. Alô, Brasil. Bom, estou aqui dentro da van, né? Aguardando minha produção. Já vim me buscar para nós iremos lá para a casa da senhora. Como a minha amiga, companheira de trabalho, já falou, a Carol falou que furou o pneu do meu carro. Mas ela não sabe disso. Ela não sabe que eu estou aqui. Então, eu vou lá para a casa dela e vou ficar lá no quarto. Ah, produção, a Carol vai perguntar para ela aonde que ela assiste o programa do Odair Terra. Ela vai falar que é lá no quarto. E quando ela entrar no quarto, quem vai estar lá? Eu, de braços abertos. Com felicidade de abraçar a minha fã número um. Olha que emoção, que surpresa agradável. Tudo isso para você, Brasil, em comemoração do quê? O mês das mulheres, das mulheres especiais. Bom, então nós vamos para lá, que a senhora já está com o coração tremendo. Eu também estou arrepiado e o meu coração também está pulando de ver a minha fã. Vamos para lá, Brasil. Mas vamos preparar uma surpresa que você confere depois desse recadinho. É com você, Odair. É isso aí, Brasil, é isso aí, Odair. Olha, estamos na cidade de Nerópolis, aqui na casa da Dona Maria da Conceição. O Odair, infelizmente, não vai poder vir, mas a gente sabe que a Dona Maria preparou um almoço maravilhoso aqui para a gente. É claro que nós vamos aproveitar, viu, Dona Maria? Vai aproveitar, tem que aproveitar o almoço. E a gente, é claro, que não ia deixar a senhora sem um presente, sem uma surpresa. Vamos lá na cozinha ver? Vamos, hein. Tem surpresa para a Dona Maria na cozinha, minha gente. Vamos lá ver. Aê, Dona Maria, os irmãos Souza na cozinha da senhora. Solta o som, meu povo. O amor de primavera não termina no verão. No autão, meu povo. No autão ele floresce, no inverno é só paixão. Eu pensei que vou me fazer Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Aê, Dona Maria, surpresa para a senhora E eu vou soltar E faz o que eu fiz nesse vídeo Uma alegria E bom, senhora, gostou? Gostei demais Vamos curtir o sertanejo, então Tá bom Como eu falei numa van Ela não sabe que eu estou aqui, né? Como eu falei, furou o pneu do meu carro Tá ok? E aqui, nesse quarto aqui Que ela assiste o programa Então, a produção vai trazer ela pra cá Sem saber que eu estou aqui Que eu estarei aqui, claro E eu vou sentar aqui e vou ficar esperando ela Olha só que surpresa Imagina a emoção que vai rolar Eu conhecer a minha fã E a minha fã me conhecer Né, Silvana? Minha irmã que está aqui Como é que está o coração dela? Estamos tão preocupados com ela Porque ela está bem nervosa Mas vai dar certo Essa aqui é minha irmã Silvana Que está fazendo ajuda A nossa produção também Tá bom? Diretor Está aqui, vamos mostrar O que tem que fazer, direita? Ah, vou esconder ela Curtindo Aqui está a TV já E olha só, Brasil O tanto que ela é devota Da nossa senhora aparecida Olha só Que quadro maravilhoso Olha Que quadro Bom, depois eu vou perguntar pra ela Quem que ela ganhou Como é que foi feito Inclusive Inclusive também Tem aqui também Aqui Tanto que ela é devota Da nossa mãezinha aparecida Né, que nos abençoa Né E o da Itéia, claro Na sua casa Visitando a casa dos fãs Né, Silvana? Exatamente Emoção grande, né? Nossa Eu já estou com as pernas tremendo Imagina ela Nossa A gente está preocupado Com ela passar mal E depois Bom, a produção falou pra mim aqui Agora que vai lá buscá-la E eu vou ficar aqui escondido Espere Aguarde, Brasil Aô, meu povo Que festa linda Na casa da senhora Dona Maria Isso é Linda demais Tá feliz? Tô feliz demais Dona Maria Dona Maria, o que que é isso? Minha gente Olha a qualidade Essa comida É muita comida Dona Maria Muito obrigada De nada Dona Maria A senhora convocou A família inteira Mostra essa mulherada toda Fazendo comida aqui Para a equipe Do programa Daír Terra Que pena Ô, Daír Vou te falar Você devia ter vindo Viu? Seu pneu estourou aí Furou É uma pena Mas nós vamos comer por você Olha isso aqui Minha gente Ó, que delícia Dona Maria Você não repara não Vai que a viagem foi longa E eu tô com uma fome Dona Maria Dona Maria Vamos mostrar pra mim Que a senhora tá fazendo Gente, que delícia Uma galinhada Feijão Isso aí É, o feijão Um tutu de feijão Isso Deixa eu ver se eu tô boa Porque pra comer eu sou boa Pra acertar Ai, que delícia Minha gente Deixa eu ver essas meninas aqui Deixa eu pular aqui pra dentro Gente, olha só Tem um monte de mulher aqui Fazendo comida pra gente Vem cá Tudo bom? Tudo e você? Tudo jóia Olha que coisa mais linda, gente Como que é seu nome? É parecida Parecida ser amiga da Dona Maria Família Como é que é? Não tem nem como explicar Pra mim Não é nem uma amiga É irmã É irmã É tudo Meu Deus, eu sei que tem a filha aqui Tudo bom, meu amor? O que é seu nome? Marcela Marcela, você é filha da Dona Maria? Filha Que coisa boa Ela é linda, não é? Fofa demais É uma mãezona guerreira E merece tudo isso aqui Não merece? Muito mais Coisa boa Ó, a gente agradece Porque o povo tem uma equipe inteira Aqui pra almoçar Minha gente Olha que delícia Olha só Dona Maria vem aqui Essa daqui também é filha Tudo bom, meu amor? Como é que é seu nome? Roseli A Roseli também é filha, gente Da Dona Maria, viu? Eu sei que a senhora faz tudo de muito boa qualidade Aqui na sua cozinha, não é verdade? É E eu sei que a senhora Também usa esse macarrão Que é o melhor macarrão do Brasil, minha gente Macarrão Bortolini E hoje nós vamos comer também Essa macarronada maravilhosa Macarrão Bortolini Qualidade, viu minha gente? O melhor do Brasil, é claro Que está na cozinha de todo brasileiro E da Dona Maria também Mas é, na minha cozinha também Oh, que coisa boa Parece que tem piqui aqui É? Tem? Tô sentindo o cheiro? Cadê o cheiro? Gente, como uma boa goiana O senhor é goiana? É claro que não ia faltar um piqui E eu também sou piquizeira, viu minha gente? Ai, que delícia Tô sentindo o cheiro de piqui aqui O que é que é isso? Ei, Dona Maria Que almoção gostoso Na casa da senhora E vamos, seja grata Gostou Tá gostando das modas? Dona Maria, fala pra mim Eu quero saber Onde é que a senhora assiste o programa da IRT? Lá no quarto No quarto da senhora? Nós podemos ir lá? Pode Vamos lá conhecer? Dar uma passeada na sua casa Então vamos Solta o som, irmão Souza Na casa da Dona Maria Vamos curtir mais moda Vamos lá, meu povo Do lugar longe, bem longe Lá no alto da colina Onde vejo a intensidade Ali as belezas que vacinam Ali eu quero morar Juntinho com minha flor Ali quero construir O nosso castelo de amor Quando longe, muito longe Surge o sol no horizonte Fazendo raizas no céu Fazendo clarão nos bonques Aquecendo toda a terra Bebendo orvalho das flores Quero brindar com carinho O nosso castelo de amor Quando longe, muito longe Por mais um azul vem o céu E a chuva lentamente Pobre a terra com o véu E o vento calma soltar O nosso jardim em flor Que os felizes sentiremos Em nosso castelo de amor Quando que é o nosso sonho Nos tornarem de realidade Comidos então seremos Em plena felicidade Aí então cantaremos Louvores ao Criador Será mesmo um paraíso O nosso castelo de amor Já já vamos revelar a surpresa E acompanhar o encontro de Dona Maria Com o Odair Terra Vai rolar muita emoção Não perca! E chegou a hora de armar uma surpresa Para que a Dona Maria Fã do programa possa conhecer O seu ídolo Odair Terra Vamos conferir? Oi Odair Nós estamos aqui minha gente Em Nerópolis Na casa da Dona Maria da Conceição Dona Maria muito obrigada Por receber a gente Obrigada por vocês terem vindo Mais uma vez Pois é Fiquei muito feliz De vocês terem vindo Que bom A gente que fica feliz E agradece viu Pela senhora Acompanhar o programa Do Odair Ser fã dele É uma alegria muito grande Para a gente viu Pois é Eu sou muito fã dele Eu quero ver ele Você queria ver ele Mas não deu né Dona Maria Estourou o pneu do carro Oh meu Deus Mas acontece né Acontece Quem sabe um dia A senhora consegue encontrar com ele Aham Está chegando? Olha lá A produção falou Dona Maria Que o Odair já está chegando Arrumou o pneu lá Que furou Arrumou É isso? Ai ele está achando Que a gente já almoçou Dona Maria Ele acha que a gente Não ia esperar ele Pois é A gente é comilona Mas dava para esperar Está certo Vamos para o quarto Vamos para o quarto Então Dona Maria Eu quero que a senhora me conta Onde é que a senhora assiste o programa Vamos lá Dona Maria Mostra para mim o seu quarto Que quarto mais gostoso Que delícia Dona Maria É aqui que a senhora assiste? É aqui É nesse cantinho aconchegante Que a senhora acompanha o programa do Odair É aqui que eu assisto Toda segunda Que gracinha Olha a gente tem um quadro Da Nossa Senhora Aparecida Que coisa mais linda Pois é Eu sou Conta para mim onde é que é A senhora falou que senta Que fica deitadinha aqui assistindo Oh meu Deus Que gostoso Deixa eu ver se essa cama é fofinha Posso sentar? Pode Ai que maravilha Olha lá Oh Dona Maria Que coisa boa Está aqui com a senhora Obrigado a Carol Brasil Tinha que fazer essa surpresa nossa Mas eu estou até sem fala Vamos ficar mais para cá Eu estou até Ai Que emoção de estar aqui com a senhora E eu muito mais A senhora pensou que eu não vinha? Eu achei que você não vinha É? É A produção enganou a senhora? Enganou Porque você não vinha E como é que foi a nossa repórter? Foi bem com a senhora? Foi Ah? Foi Obrigado Carol Pela tua participação aqui no programa Bom Nós estamos aqui falando claro Nesse mês internacional do Dia das Mulheres O mês das Mulheres E Odaiterra visita a sua casa Por isso que eu estou aqui Que eu sei que a Dona Maria Né? É muito fã do programa Assiste ao programa É Às segundas-feiras E também aos domingos E fez um almoço para mim Estou muito feliz Obrigado pela senhora Curtir o programa Assistir a TV Aparecida Eu sei que a senhora é devota Da nossa mãezinha Né? Sou devota demais Da conta de Nossa Senhora Você vê que aqui tem Mais lá na estante Tem também E olha aqui Brasil Ô Renato Mostra os olhos dessa senhora Quando ela Ela é linda Magia quando ela Quando ela era nova Renato Olha aí Né Dona Maria? Nove filhos Você criou? Nove filhos Fazendo o que Dona Maria? O que você trabalhava? O que você fazia? Eu trabalhava na roça O que você plantava? O que você acolhava? Plantava arroz Feijão Milho Ah Vou sentar? O professor está mandando Para nós sentar Dona Maria Essa está bonita Arrumou o cabelo Tudo hein? Ah E o que a senhora gostava? O que a senhora gostava Quando a senhora estava na roça De fazer? Ah as outras A gente fazia que gostava Né? É Era obrigado né? Mas o que a senhora Tem de lembrança gostosa? Não as coisas ruins As coisas boas da roça Da sua infância Ah quando estava coindo né? É? É E o que vocês plantavam? A batata? Plantava arroz Feijão Milho Aqui em Goiás mesmo? É Mandioca Ah que maravilha Até cana Nós moí Tinha um engenho Que moí Fazia rapadura Ah E o que você tem de lembrança Dos seus filhos Quando eram crianças? Quem que era deles O mais custoso? Quem que era o mais brabo? Que incomodava demais? Ah Ah Eles até que graças a Deus Eles não deu um trabalho Não? Não São filhos educados? São E eu fiquei sabendo Minha produção falou também Que todo domingo tem que ter Os filhos e os sobrinhos Netos, bisnetos Todos tem que vir almoçar com a senhora É verdade? Todo domingo Coisa boa É viu Brasil? Então nós estamos aqui pra você Mostrar pra você Meu amigo Minha amiga O tanto que é importante Família Família faz bem pra alma E nós Nós precisamos O mundo tá tão perdido Se nós não reunir com a família Com os filhos Com a avó Com a mãe Com o papai E não ficar junto Com fé Não sei onde nós vamos chegar Né dona Maria? Pois é Tem que ser unido Tudo E ter muita fé Com Deus E Nossa Senhora E o que? A senhora já visitou O santuário da Nossa Senhora Aparecida? Já Já? Já E nós quer ir lá de novo Quantas vezes a senhora já foi lá? Só uma Só? Só E a senhora foi pra agradecer Eu pedi O que que a senhora foi? Pagar alguma promessa Alguma coisa? Não Eu fui pra conhecer E agradecer a Nossa Senhora É E a senhora já fez algum pedido Que a Nossa Senhora atendeu a senhora? Já É O que que foi? Dá pra contar na TV? Qual foi a graça Que a senhora alcançou? Não Foi no casamento Da minha filha Que os outros Essa vez eu tava Não tinha dinheiro Sabe? E eu peguei com Nossa Senhora E o divino vai eterno Ela me ajudou Que eu fiz o casamento E não fiquei devendo E fiz um festão mesmo Deu tudo certo Essa foi lá agradecer Fui Coisa boa, né? Mas a mãezinha Ela é especial, né? É especial Tem que pedir Tem que pedir E agradecer também É Né? Ó Inclusive Você que tá aí no Brasil Nos vendo esse momento É Tanto que ela assiste O nosso canal Aparecida A rede de comunicação Aparecida Olha Inclusive tá ligada Na TV Mostra aí, Renato Mostra aí, Renato Aí Inclusive tá passando o filme Na sessão Festival Cinema É Cine Família Bom Eu estava vendo aqui No seu quarto Que tem um quadro ali Que é lindo, né? Quem que você ganha esse quadro? Vem aqui Vamos mostrar aqui Esse quadro Que foi meu gênio Que me deu Leandro Da onde que ele fez? Olha Ele Só porque Aí Ele rematou Na novena Ele chegou aqui Eram as duas horas da manhã E me chamou Pra me entregar Esse quadro Mas ele é lindo Aonde foi aquele Aqui em Goiás? Aqui em Goiás Olha E você que tá no Brasil Nos vendo esse momento Olha que coisa Olha que trabalho perfeito Pois é Eu sou assusto demais Esse dia eu não assustei Porque ele chamou Já de madrugada Pra me entregar o quadro Dona Maria O que que a senhora tá sentindo De Da nossa presença aqui Na sua casa No seu quarto Dos outros eu tô muito alegre Demais Da conta Que meu sonho era te ver E fazer te abraçar Dos outros eu tô dos mais felizes Bom Já almoçamos o quarto Eu estou aqui emocionado Ela tá vendo um aperto aqui Pode apertar Dona Maria Que é a coisa mais boa do mundo Olha que energia Que ela tá me passando aqui Como é bom Obrigado produção Verdade Obrigado produção Obrigado ao meu diretor Por poder me Fazer essa maté Me dá essa oportunidade De estar visitando A casa dos fãs Do Diteg Da TV Aparecida E você quer Que eu vá na sua casa No Brasil inteiro Quer que eles Acessem me conhecer pessoalmente Eu vou aí almoçar na sua casa Tá aí o e-mail Para você entrar em contato Com a minha produção E claro que eu vou aí Dar um beijo em vocês Vou aí curtir O Domingão Enfim Pode também ligar o telefone Tá aí também Eu tenho o celular Fala com o Fatio Pokémon Que ele vai entender E nós vamos na sua casa No Brasil inteiro E se você quiser também Que eu vá para o exterior Eu vou também Né Dona Maria E eu vou levar a Dona Maria junto Vamos Dona Maria Vou A partir de agora A sala faz parte Da equipe do Aterra Tá aí nós vamos Bom agora Já são quase duas horas da tarde E eu estou morrendo de fome E a Dona Maria Preparou o que para mim Dona Maria Uma galinhada Com o que mais E uma salada Macarrão, salada, arroz, feijão É É Então Piqui Piqui Então vamos fazer o seguinte Brasil Vamos comigo para lá Agora que você Claro Chegou a hora De degustar Uma comida maravilhosa Uma comida goiana E vocês vão assistir com a gente Vamos lá Música Luz da minha vida Mulher adorada Toma do teu beijo Volte aos meus braços Sufri-me chorando Em nome do amor Serei seu marido Serei seu marido Amante ou escravo O que você quiser O que eu não posso É continuar Nesse mundo de novo Sem você comigo A vida é castigo Tudo é solidão A noite em meu leito A noite em meu leito Paixão e despreto Me impede dormir Por isso eu peço Seu breve regresso Tenha compaixão Você, homem Vai treze da terra Sem você aqui Minha pobre vida Já não tem sentido Sou marco perdido Num mar de tristeza Sem os meus dedos Traga-me seu corpo Para os meus abraços Mate o meu cansaço Ilumina os meus braços Pelo amor de Deus Música 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 Sem você comigo A vida é castigo Tudo é solidão A noite eu leito Paixão e desfeito Me impede dormir Por isso eu peço Seu breve regresso Tenha compaixão Você é o homem Mais triste da terra Tem você ali Minha pobre vida Já não tem sentido Sou marco perdido No mar de tristeza Sem os teios de Deus Traga-me seu corpo Para os meus abraços Mate o meu cansaço Ilumine os meus passos Pelo amor de Deus Mate o meu cansaço Ilumine os meus passos Pelo amor de Deus Não saia daí No próximo bloco Vamos acompanhar um grande almoço Com Odair Terra Vai rolar muita alegria Música e música boa Bem pertinho da janela Eu levanto Eu levanto quando Eu levanto a doar E o sininho da cabela Bom Brasil agora Chegou a hora mais gostosa Estou com a companhia da Dona Maria Aqui na sua casa E também agora vou mostrar comida Para o Brasil inteiro Não é Dona Maria? É Bom, o que tem aqui de bom Aqui Dona Maria? Uma galinhada Jesus Nossa Senhora Aparecida O que é que é aqui? Arroz, frango O que mais? Só Só Muito bem E aqui? Aqui uma farofinha de couve Aqui um feijão Dá uma mexida Aí você em casa De regime Segunda-feira Loura para começar o regime E você vê isso aqui Feijãozinho mole Esse aqui Outra panela de arroz Meu Deus do céu Segura Brasil Arroz E carne e batata E agora eu quero mostrar Ah Vem aqui o macarrão Antes mostrar a surpresa Esse macarrão é chique, né? É Aqui Vamos mostrar aqui Renato É o prato que eu amo O macarrão Claro que só pode ser Bortolini O macarrão da família Segunda-feira Aos domingos Terça, quarta Todos os dias É dia de comer macarrão Bortolini E ainda mais feito Pela Dona Maria Rimão Dona Maria É Agora vou mostrar aqui também O famoso Você que é goiano O Brasil inteiro conhece Sabe quando fala em Goiás Lembra o sebo do prato Piqui Então que é um prato É um prato tradicional Aqui da região Do estado de Goiás Mas eu vou mostrar aqui Olha Mas esses caroços Que dá Esse caroço aqui É chique, hein? Pois é A senhora come também Na mão já assim? Como? Nunca pegou espinho? Não É porque tem muita gente Que tem medo De comer por na boca Porque dá espinho Não tem espinho, né? Mas esse Tá bonito Tá com muito caldo, hein? Vamos mostrar aqui Renato É, tem caldo, né? Olha É esse Vou escolher da mão Parabéns Esse é o famoso Piqui de Goiás Tá? Bom, agora vamos aqui então Eu vou sentir o cheiro do piqui Cadê o maestro? Toca a música pra nós aí Por gentileza Piqui de Goiás Essa é a última vez que eu lhe vejo Somente me dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Teus carinhos para sempre eu perdi O teu sonho de amor colher Quando no seu coração eu morri O teu sonho de amor colher Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O teu sonho de amor colher Quando no seu coração eu morri Bom, quero fazer um agradecimento especial aqui, claro, aos músicos que vieram me visitar aqui, o Johnny Danilo, os irmãos Souza. Parabéns, meu amigo pela música, hein? Parabéns pelo trabalho Gostei muito, espero também que os nossos amigos telespectadores também gostaram da presença de vocês Obrigado Mandar um abraço Aproveita aquele rapaz simpático A gente vai mandar um abraço a todos os amigos que estão assistindo o programa É, lá pro Nestor Cabelereiro O pessoal E um abraço a todos que esforçou pra gente estar aqui fazendo esse programa hoje Nos ajudou Parabéns, viu? Vocês vieram a brilhantar essa linda história com a Dona Maria aqui E claro, vem vocês cantar Manda um abraço também pro pessoal lá Obrigado, um abraço pra todo mundo que estiver assistindo a gente, né? Esse programa maravilhoso do Odair Terra Muito obrigado Tem uma grande audiência, então a gente só tem a agradecer Bom, agora tá aqui toda a família Agora chegou... Ai, chegou a hora melhor do mundo A hora da gente almoçar Olha só aqui você que tá aí no Brasil Dona Maria, a senhora que é minha convidada especial Como que é pra senhora conseguir reunir todos esses filhos bonitos aí? Como é que é? Todo domingo eu tô reunido Só hoje que um não vem, mas todo domingo vem todos esses Como é que é pra senhora, Dona Maria? Tantos anos já de vida e de luta E a senhora... Como foi criar esses filhos todos aí? As mulheres e os homens? Como é que foi pra senhora criar? Ah, deu muito trabalho, mas Deus abençoou que deu tudo Crês tudo Bom Brasil, como é bom né, claro A gente tá... A gente tá aqui nesse bate-papo entre família Como a Carol que está aqui do meu lado Que é a minha companheira de trabalho também Aquela voz bonita que fala nos off É a Carol, né Carol? É, sou eu Como é que é pra você que você também é paulista, né? Sim E você mora em Goiás, seis anos se não me engano É radialista, eu moro numa rádio aqui em Goiânia E como é que é pra você também que você tem tua mamãe que morava Você mora aqui sozinho, né? Como é que é pra você quando agora nessa gravação nossa Você reunir toda essa família, os irmãos, os netos Como é que é pra você? Olha, eu agradeço a primeira oportunidade de estar aqui com você Que eu também gosto demais do programa E é emocionante pra mim, sabe? Porque assim como a Dona Maria Muitas outras mamães guerreiras que criam seus filhos Muitas vezes com poucas condições Mas educam e se tornam pessoas de bem, né? Como todos que estão aqui E eu tava até contando aqui pro pessoal da produção Tanto que é maravilhoso Porque eu, minha família lá tá em Pirassununga Alô Pirassununga, um beijo pra vocês Sua cidade natal minha O pessoal, nossa, mora no meu coração Mãe mora lá, né? Manda um beijo pra tua mãe lá Mãe, Bete, beijo pra você Linda, fofa da minha vida Que eu amo demais, sou louca na minha mãe E aí, minha gente O que a gente vê é a lição de vida, né? Dessas pessoas que lutam pra ter uma família E manter sempre pertinho unido Eu fico aqui morrendo de vontade de ficar todo domingo junto Porque a família da gente faz falta demais E é lindo de se ver, né? Parabéns pra você também, Odair Parabéns pra Dona Maria E pra essa família que Deus continue abençoando E a Nossa Senhora também guiando vocês Com certeza Bom, e o que mais importante que eu achei nisso aqui, Dona Maria Que ninguém tá com celular aqui Olha, que coisa mais boa do mundo Porque quando você reúna a família toda fica assim Cadê você? Me presta um feijão, né? Manda pelo WhatsApp Né, Dona Maria? Você não proíbe usar o celular? Não Então, eu gostaria que todos os convidados Mostra, tá bom? Já mostraram aí, Renato Todos os nossos convidados Fatih Pokémão, fica nesse canto da mesa aí, Fatih Pokémão Faz favor Vem aqui, Fatih Do lado da câmera aí, faz favor Aí, nosso diretor comercial também do programa Odair Terra Tá aí o telefone do seu vídeo E lembrando a todos Vamos mostrar aqui, ó Lembrando, Brasil Quer que o Odair Terra vai visitar a sua casa Fazer o que nós estamos fazendo aqui Tá aí o e-mail Tá aí também o telefone O Brasil inteiro Eu vou aí almoçar com você E bater um papo entre família, tá bom? Vamos agradecer a Nossa Senhora Aparecida Nosso Papai do Céu E principalmente a Dona Maria Que Deus te dê muita saúde Muita saúde Que o resto você já tem Só interessa a saúde Uma salva de palmas A família aqui também De toda a Dona Maria Bom Obrigado a vocês pelo carinho e pela audiência Que ficaram comigo nesta uma hora de programa Curtindo Odair Terra Visitando os amigos Visitando a família brasileira Bom, uma ótima semana Fiquem todos com Deus E com as bênçãos Da nossa mãezinha Aparecida E eu volto Segunda-feira A partir das 9 horas da noite Aqui na rede Aparecida e Comunicação Vai lá Franguinho na panela Oh Segura Brasil E eu vou almoçar aqui Eu dou um fome O recanto onde eu moro É uma linda passarela O carijó canta cedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando Ate o sininho da capela E lá vou eu E lá vou eu Pro roçado Tenho Deus Que sente nela Tem dia que o meu almoço É um pouco portadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Bom de arado e bom de cela O leitinho das crianças A vaquinha cinderela Galinha da no terreiro Papagaio da carela Eu ando de qualquer jeito De botina ou de chinela Na rosa se afome a perna Ou apertando a cibela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego os bicos pra fora E deixo cedo a currutela Eu levo meu piraninho É um foguinho de tigela É só farinha como Mas a gema bem amarela Eis o meu almoço E desce cedo na perna E desce cedo na perna Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher e os filhinhos Minha mulher é um doce Diz que eu sou doce dela Ela faz tudo pra mim Tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lã e nem linho É no alcodão e na panela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá um jeito Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos O franguinho na panela